E aí meus amigos, beleza? Tudo mundo na paz? Eu recebi umas fotos agora de um companheiro lá de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul Fiz umas postagens no meu Facebook e no meu... E no histórico do meu Zap E é um ponto bem polêmico que eu quero colocar agora na mesa aqui Agora eu quero falar com todos os organizadores de festa De festa de peão de boiadeiro De rodeio Quero falar com os presidentes de sindicato Com todos os organizadores Entendeu? Vou falar uma coisa pra vocês Tá acabando a nossa tradição E o culpado são vocês Que organizam a festa Que em muitos lugares falam desfile, outros falam cavalgada Entendeu? Vocês que são o culpado Porque olha essas fotos e presta atenção O que é uma tradição de fazenda O que é um desfile organizado O que é uma cavalgada organizada Dá tristeza de ver os desfiles de hoje em dia O último desfile que eu fui foi em Pontes Lacerda Aqui no Mato Grosso Deu vergonha E vou falar pra vocês porque deu vergonha Só vou fazer uma comparação pra vocês Quando tem carnaval na rua Quando tem carnaval Que tem desfile de rua Você já viram alguém montado a cavalo lá no meio? No meio do carnaval? Você já viram? No Réveillon Festa de Réveillon Você já viram alguém de a cavalo lá montado De fazenda lá no meio? Não, nem por quê? Porque a festa é carnaval A festa é Réveillon Não é cavalgada Agora vocês estão matando Quando tem a festa de peão de boiadeiro Vocês que são organizadores Tem que proibir Pessoas que não é de fazenda Pessoas que não é de fazenda Ele tem que ir pra assistir Ficar na beira do asfalto Na beira da avenida Assistindo Pra eles ver o que tem de melhor na fazenda Eles quiserem ir na festa A festa é tudo bem A festa é liberada Vai todo mundo Mas nas cavalgadas No desfile Esse negócio de carroça Rapaz, aqui em Pontos Lacerda Só vira carroça Os caras alugam a carroça de frete Carroça freteira Uns burros velhos nojentos Cabeludos Crinudos E deixa carro de som Pelo amor de Deus, gente Vocês colocam carro de som de funk Carro de som de funk No dia de cavalgada Não faz uma coisa dessa com nós, não Vocês matam nós Vocês matam a nossa tradição Vocês matam Não deixa Organizador de festa Vai em rádio Anuncia em flanfleto É cavalgada É pra pessoa de fazenda É pra nós mostrar o que nós temos de melhor É burro bom Cavalo bom Égua boa Bem arriado Todo mundo com uniforme Pra mostrar o que nós temos de melhor na fazenda É pra isso que tem cavalgada É pra vir da fazenda O que tem de melhor Pra ser apresentado numa avenida Muitos tradicionalistas Muitos boiadeiros velhos Não querem fazer mais Por causa disso aí Porque vocês estão acabando Tem vergonha O cara lá desfilando É uma porra de um carro mexendo com funk lá Batido de funk Carroça Carroça com som Não, não é carnaval É cavalgada É desfile É cavalgada É trazer um berranteiro Trazer uma mula bonita Trazer uma traia de argola Na alpaca Trazer uns coxuninhos Pelego bonito É esse que é a função Beleza? Então fica aqui meu desabafo A todos os organizadores de festa De qualquer lugar do Brasil Que vê esse vídeo Não mata a nossa tradição não Corta Não deixa fazer bagunça Nossas cavalgadas Nosso desfile não Entendeu? As cavalgadas e o desfile Foi feita pros boiadeiros Pros vaqueiros de verdade Trazer a tradição da fazenda Pra colocar na avenida Pra fazer a abertura De festa de rodeio Beleza? Grande abraço a todos aí Fica aqui a minha indignação E aí E aí E aí Tchau, tchau.